Nós constantemente buscamos novos equipamentos e tecnologias para apoiar a seleção brasileira, seja no setor de fisiologia, no setor médico, coordenado pelo Dr. Rodrigo Lasmar, ou no setor de fisioterapia, coordenado pelos nossos fisioterapeutas, o Guilherme Fialho, Rafael Martini, o Charles Costa, que buscaram a Mectronic como uma forma de melhorar o processo de tratamento e recuperação dos atletas. Então, nós iniciamos essa parceria com a Mectronic desde os amistosos passados e é uma empresa que vem nos apoiando nesse sentido e tem dado bons resultados no tratamento dos atletas. Além disso, também é uma empresa que nos apoiará durante todo o período da Copa América, principalmente nesse setor da fisioterapia, no tratamento de lesões e na recuperação mais rápida dos nossos atletas.